Música Antes mesmo de começar a NAB Show, a empresa canadense Matrox apresentou seus planos e novidades para 2010 Em um evento reservado no Hotel Embassy Suites, domingo dia 11 de abril, para suas revendas oficiais de todo o mundo O principal produto citado foi o Codec Max O Codec foi desenvolvido pela própria Matrox, lançado na última edição do NAB Show 2009, tornando-se o principal destaque da empresa O Codec Max serve exclusivamente para acelerar a finalização de vídeos no formato H.264 Ele é o Codec utilizado na exportação para discos Blu-ray e finalização de vídeos em SD ou HD para a internet Foi anunciada a parceria exclusiva com a empresa Avid Tornando-se a Matrox agora a principal fabricante de hardwares para edição de vídeos Atendendo os principais softwares para edição Premiere CS4, Final Cut 7 e Media Composer A área de marketing da empresa irá utilizar a sigla AAA, Adobe, Apple e Avid para a divulgação desta grande novidade Com esta parceria anunciada, os mais de 500 mil usuários de Media Composer poderão agora monitorar suas edições em HD em tempo real Esta parceria terá início a partir de 10 de junho deste ano Para saber mais sobre o Codec Max ou a nova parceria da Matrox, acesse www.bctv.com.br